Luiz Roberto! Que amor? Você tá vendo aquele homem ali bebendo? Aquele todo maltrapilho? Sim! Sim, o que que tem? Ele é meu ex! Ah é? Desde quando a gente se separou há 10 anos, ele não parou mais de beber! Eu não acredito! Mas por que? Porque ninguém comemora tanto tempo assim!